Vou chamar meu amigo Ismael Garcia. Fala, Ismael, beleza? Boa noite. Tudo ótimo, André Vargas? Maravilha. O Ismael, eu sou suspeito de falar, a gente se conhece, eu tenho 38 anos, mudei lá para o bairro onde eu morei em Barueri com dois anos, então conheço o Ismael há 36 anos. Eita, Ismael. Como é que tem sido a sua vida após Forever Living, Ismael? Quando eu iniciei no negócio, eu estava trabalhando, administrando a metalúrgica, e meu sonho era ter uma casa. Eu morava em Cotia nessa época, pagava aluguel. Cara, eu não tinha condições, mesmo ganhando bem, às vezes faltava dinheiro em casa mesmo. O que mudou, Ismael? O que você já conquistou com o Forever? Então, a primeira coisa é eu conseguir construir uma casa. Em cinco anos, eu saí da empresa onde eu era funcionário, fiz quatro meses paralelo junto à Forever, e um ano de negócio, né? Eu ganhava 15 mil no ano, e um ano de negócio em Forever, eu fui para 106 mil reais. Falei, caramba, o André colocou para os cofrinhos, coloca em casa e vai guardando dinheiro. E eu comprei um terreno em Jandira, e construí um sobrado, né? Bem legal. E já um dos sonhos, um dos sonhos também foi o carro, né? O primeiro carro que eu tive foi o Honda Fit, que a Forever pagou, já o quarto bônus que ela nos paga. Agora eu tenho um Civic, né? Que a empresa paga. E, assim, aprendi sonhar, André. E existe antes o Ismael, cabeça de funcionário, né? Não tem nada contra. E existe o Ismael hoje, que é um empreendedor nato, né? Então, hoje eu sou um empreendedor em Forever. Você tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Você conseguiu realizar? Sim. A primeira viagem que eu fiz de avião foi com a Forever. Nunca tinha viajado antes, né? E nos Estados Unidos, só na sede, eu estive três vezes. O que me marcou foi uma viagem que eu fiz para Las Vegas, né? Porque eu nunca tinha a oportunidade de viajar. E conheci a Disney também. Olha que legal. E esse ano, nós vamos... Estamos indo para a Bahamas. Quem está indo para a Bahamas aí? Eita, o cabra chique. Olha aí, tem muita gente indo para a Bahamas aí. O cabelo é fechado e a minha esposa quer ir para a Bahamas fazer as compras lá, né? Minha esposa. Eita, o cabelo é fechado. Eita, o cabelo é fechado. Eita, o cabelo é fechado. Eita, o cabelo é fechado.